Nesse vídeo eu vou te ensinar como cancelar a assinatura da Prime Video. É um processo que às vezes parece complicado quando a gente não tem as informações. Mas eu vou tentar deixar aqui nesse vídeo da forma mais esclarecida para que você consiga fazer o cancelamento. Espero que de verdade eu te ajude. E se você também puder me ajudar já deixando seu gostei aqui embaixo. E também, se possível, se inscreve aí no canal. Isso vai ajudar muito a gente também. Dito isso, vamos iniciar agora aqui o tutorial. Vamos lá. Muito bem pessoal, eu acessei aqui o site da Amazon. É o site da Amazon aqui e a gente consegue fazer o cancelamento por aqui, tá bom? Vou deixar o link na descrição, na verdade no primeiro comentário fixado aí para você. Ou na descrição você pode procurar esse link caso você não queira pesquisar. Mas se você pesquisar no google.amazon.com.br você vai encontrar esse site aqui que é o site por onde a gente faz o cancelamento. Aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é acessar a nossa conta da Prime Video. É, essa conta da Prime Video você consegue acessar aqui a Amazon. Porque na verdade quando a gente cria uma conta na Prime Video, a gente cria uma conta na Amazon que é dona da Prime Video. Então vamos selecionar aqui e vir aqui em faça seu login. Vamos agora digitar nosso e-mail e senha dos serviços cadastrados. Aqui é uma hora importante porque você precisa ver se o e-mail e a senha que você está usando aqui é realmente o e-mail e senha da sua conta que você acessa a Prime Video. E antes de fazer esse acesso, verifica aqui. Vem aqui na pesquisa por Prime Video, seja no seu celular ou no computador como eu estou fazendo aqui e acessa ela. Se você acessar, selecionar em fazer login e você fazer o login e você vê aqui que tem o seu perfil de filme realmente, os filmes assistidos. Então essa é a conta que você quer cancelar. Essa é uma forma de verificar. Quando você acessar por aqui, imediatamente vai até logar aqui na sua conta, tá? Porque é o mesmo login. Eu vou demonstrar para vocês, eu vou selecionar aqui, fazer login e olha só, mesma opção, né? Com a mudança de que tem o nome Amazon.com e aqui Prime Video, mas é a mesma coisa. Inclusive eu vou logar aqui pela Prime Video, você vai ver que imediatamente vai logar também na Amazon. Eu vou colocar aqui meu e-mail e senha. Bom, acabei de digitar meu e-mail e senha, vou selecionar em fazer login. Vamos aguardar, ok? Bom, já estou aqui na minha conta da Prime. Aqui eu consigo olhar os perfis, então eu vejo se realmente essa é a minha conta mesmo que eu quero cancelar. Então se você não quiser acessar o site aqui da Amazon, você pode acessar por aqui, ó. Vindo aqui em Conta e Configuração. E aí se você selecionar aqui em Editar na Amazon, imediatamente ele abre um link aqui para a Amazon, né? Com os dados de pagamento. E a gente consegue seguir a partir daqui também. Mas se eu vir aqui na Amazon e atualizar isso aqui, ó. Já vai logar na minha conta, já entrou na minha conta automaticamente. Porque eu fiz login na Prime e logou aqui na minha conta. Então o processo a ser feito pode ser por aqui, vai ser o mesmo. Ou aqui na Amazon. Você vem aqui em sua assinatura Prime, ok? Esperamos carregar um pouquinho. A gente vem aqui nessa opção Assinatura, Atualizar e Cancelar e Mais. Se você fazer o processo pelo celular e não tiver aparecendo essas informações de assinatura aqui, você coloca o seu celular para modo Desktop, para modo Computador. É só clicar nos três pontinhos e vir embaixo nas configurações. Vai ter o nome Versão para Computador, algo desse tipo. Ou Versão para Desktop. Coloca que vai aparecer igualzinho como se fosse você estivesse acessando pelo PC. Caso não apareça essas informações aqui. Bom, feito isso, eu vou selecionar aqui em Cancelar, né? Ó, assinatura. Atualizar, Cancelar e Mais. Aqui embaixo tem um nome bem pequeno, mas dá para ver Cancelar Assinatura e Benefício. Selecionamos nela. E bom, agora sim é por onde a gente consegue fazer o serviço de cancelamento. Aqui ele vai fazer aquela apelação para você perguntando se você tem certeza se realmente quer cancelar. Vai te mostrar que você vai estar perdendo. Você seleciona aqui em Continuar e Cancelar, né? Se não quiser, seleciona e manter a assinatura. E assim, vai continuar essa apelação. Continua selecionando em Cancelar e em Assinatura, se você quer cancelar. E aí ele vai dizer aqui, ó, Cancelar assinatura em 23 de abril de 2024. Esse aqui vai ser o meu último acesso. Quando eu cancelar, eu ainda vou continuar assistindo até essa data, porque seria a data da renovação dessa minha assinatura. Então, eu seria tarifado nessa data e vou conseguir continuar utilizando até essa última data aqui. Mas a partir de lá não vai ter mais tarifação. Eu posso selecionar aqui em Cancelar em 23 de abril de 2024. E aí a gente vê a informação aqui, ó. Sua assinatura terminará em 23 de abril de 2024. Após essa data, a sua assinatura não será renovada. Enfim, pronto. Acabamos com esse problema. Bom, pessoal, é muito simples fazer esse cancelamento dessa forma que eu ensinei. Mas a Prime Video mesmo, ela deixa tão escondida que a gente quase que não encontra a forma de cancelar. Realmente deveria ter uma opção mais simples. Mas a Amazon não deixou tão simples assim. Eu acho que essa é a forma de assinatura que os americanos usam. E aí, pra nós é um pouco complexo. A gente tá mais acostumado a um pouco mais simples. Bom, é assim que você faz o cancelamento da sua assinatura aí, da Prime Video. Mas se continuar tarifando, mesmo depois do cancelamento, então você pode remover o cartão de crédito. A gente tem esse vídeo aqui ensinando como remover o cartão de crédito da Amazon. E aí, é o mesmo processo, tá? Então, assista esse vídeo aqui. Mas se você fez e deu certo, ou se você cancelou, mas tem outros serviços de assinatura, você pode cancelar também esse serviço. A gente tem esse vídeo aqui ensinando como cancelar os serviços de assinatura da Prime Video. O mais vai ficando por aqui. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.